Nós somos o... NAQUETA! Esse novo álbum vai se chamar Lenda a Visão Esse link que vocês estão colocando aí embaixo agora É pra clicar e entrar no Catarse Nós estamos fazendo um financiamento coletivo Pra custear aí uma parte desse trabalho novo Não é só, pô, vou doar pra ajudar a banda A gente colocou, disponibilizamos lá vários brindes Então, pô, o cara, vou doar 20 reais Assim que sai o CD, o cara já ganha o CD Recebe na casa dele, tá bonitinho Ah, eu vou doar 50 reais O cara já ganhou a camiseta da banda, um CD Pô, eu quero doar 100 reais O cara ganha um CD, a camiseta e um pendrive exclusivo Com vídeo da banda agradecendo pessoalmente a pessoa Doar o nome dela e tal Pô, e se a pessoa doar mil reais? Aí, tipo, pô, vamos fazer um show na casa da pessoa Beleza? Fechou! Então assim, você que tá assistindo aí já sabe que doou mil reais Pode contar com o Nagueta na sua casa Fazer um show e uma brincadeira Esse disco, nós pegamos uma concepção Até como o quadro nome sugere, além da visão De criar músicas que tivessem sempre um duplo sentido No último disco, o Sem Extinção A ideia era falar de problemas sociais De várias temáticas, assim, problemáticas e temáticas Nesse, a ideia é dar um pouco mais de solução O primeiro single a gente tá lançando em breve Que se chama Amaré, nome da música E ela fala bastante dessa ideia, como se fosse um anjo da guarda e um protetor conversando com a pessoa E dando uns insetos, assim, que sempre tá ali do lado te observando Como a gente sempre sente que sempre tem alguém observando a gente e tal Intuindo no caminho do bem, pra fazer as palavras dar certas E todas as músicas, sempre nessa temática E, pô, um som com o groove do Nagueta de sempre Talvez um pouco mais... Um pouco mais diferenciado Porque, assim, né O Nagueta, desde os discos Sem Extinção A gente tem vários gostos musicals muito diferenciados, né Tudo agrada, acho que não tudo, né Mas, tipo, desde o reggae, do solo, da black music, do rock São estilos que a gente curte muito E no Sem Extinção foi mais um lado puxado pro reggae e pro rock, né Não que nesse não vá ter, né O disco Sem Extinção a gente achou uma vertente da banda, né Mantendo umas letras legais e tal Com cunho social e positivas também E foi um disco que a gente tratou com muito carinho Trabalhando as músicas em uma pré-produção bem legal Bem concentrada ali E o resultado foi dentro do que a gente esperava, assim Nós conseguimos fazer uma tour internacional com esse disco Fizemos um som lá e mostramos pra galera Voltamos, fizemos a FIFA Fan Fest 30 mil pessoas, assim E a gente sentiu também essa resposta do público, assim, da galera, né A galera falou Pô, as letras de vocês têm uma ideia, têm que pensar, assim E essa sempre foi a nossa ideia Colocar umas letras pra galera pensar, né Não uma coisa muito blá blá blá, muito facinho Muito, né Não que nós quiséssemos complicar a parada Mas uma ideia, assim, pra galera Realmente ter essa introspecção, assim, na música Sentir a música de uma forma bacana E bater e, putz, esse som tem algo a mais pra dizer Uma coisa que nós percebemos muito bacana, assim Que lá fora, por exemplo, nós fizemos algumas apresentações, né E eles têm essa fome de música nova, assim, né Lá nós éramos gringos pra eles, né Então a receptividade deles foi muito boa Quanto as nossas músicas, as letras, assim Eles gostaram da mensagem Aí quando a gente tocava uma música nossa Eles paravam e prestavam atenção, assim Então foi um puta lance legal, assim De a gente voltar com essa confiança Acho que a palavra certa pra essa turma Nossa, foi essa Confiança, pô, a gente tá no caminho certo Esse é o trabalho que a gente tá fazendo Tá legal, a galera tá entendendo O que a gente quer fazer Quando nós voltamos surgiu esse convite pra fazer a FIFA FanFest Que foi no dia junto com o baile do Simonal, né E foi Brasil e Chile, aquele jogo que terminou nos pênaltis Aquele desespero Esse aqui tomou um soco no camarim Foi tenso O Simonalinho tenso Ah, tá, ganhou! Foi uma coisa muito legal E quando nós subimos no palco, assim 30 mil pessoas E eles fechavam a Angabaú quando atingia a votação máxima E tava fechado, assim Muita gente ligando pra gente, os amigos Pô, onde eu entro, como eu entro Não dava pra entrar mais, né E começamos a tocar E a gente sentia essa resposta da galera Curtindo o som E por mais que não conhecesse, né Todo mundo ali Balançando o corpo ali E assim, era uma coisa que tava Realmente contagiando a galera E essa confiança que nós trouxemos de fora Aqui dentro da nossa casa Só selou mesmo Como... É isso, tipo A ideia é essa Vamos manter essa ideia Se eu fosse, tipo Tocava nove corvos Aí lançava uma própria Aí daquela uma própria Vinha, tipo, um cara Fala, pô Uma mina, um cara, um fã, né Fala, pô Tinha aquela música de vocês E tal Toca de novo Aí eu ia pro outro show Pra ouvir essa música Aí, velho Isso daí foi virando, tipo Foi aumentando Tipo, um em um em um Tipo, hoje, graças a Deus Uma hora que tem A própria banda Ela tem uma certa insegurança Em mostrar cara Assim, porque Quando você toca cover Opa Músicas já conceituadas O público Ele já Tá de braço aberto pra receber Porque já é o que todo mundo gosta de ouvir E quando no meio do show Você coloca uma música sua E a gente ficava esperando a reação Assim, então A autocrítica era muito forte Nossa, né Pô, será, será, será E quando a galera começou a pedir a música Aquela música de vocês Como que é o nome e tal Que fala o refrão assim Que tem uma letra assim Então, pra gente foi dando Uma confiança Putz Vamos fazer mais É até surpreendente, né O último show que a gente fez Todo mundo do bar cantando Nossa música E hoje é estranho A gente não toca a música Foi até emocionante A gente puxa a música Puxa um riff Às vezes na guitarra Assim, um trechinho do refrão E a galera vai cantando e tal E até a gente toca Uma cover ou outra Assim, no meio do show Tem coisa que a gente gosta de tocar também E passou uma música Que não é nossa A galera já Pô, toca a música de vocês Aquela e tal E já chama pelo nome das músicas Então isso é muito legal É bem gratificante Saber que o seu trabalho Atinge uma galera Os nossos arranjos Eles sempre foram mudando De acordo com a chegada Dos integrantes Então, sempre teve Um pouco de trinqueira De cada particularidade De cada música E os metais Foi o que chegou Com o hitbrush Eu entrei no trompete Com o convite do Roger Os caras já tocavam na noite Já tava com o ritmo deles acontecendo Então eu meio que tive que pegar O bonde andando E quando eu apareci No primeiro pub Assim, pra tocar Ainda era eu sozinho Na Liga de Metais Então os caras já Nossa, vai um trompetista Hoje participar E não sei o que Durante um tempo A gente ia criando linhas Com trompete solo Só que Não dava aquele Aquela chamada Então eu falava Ponto precisa de pelo menos Um sax pra Dobrar as vozes Ficar mais leve E aí foi quando Eu conheci o Feldman Eu já conhecia ele De outros carnavais E aí eu arrastei ele E assim Ele teve uma facilidade Tão grande Pra pegar todas as músicas Tanto os respetórios Covers Tanto o respetório Próprio E foram poucas semanas Em casa Pra passar as frases Pra levar ele pro estúdio Pronto assim Pra não rodar muita lâmpada E aí os caras curtiram A gente abraçou ele Metaleira É meio que A linha melódica Da parte rítmica Que tá acontecendo É como eu costumo dizer O baixo é a alma A guitarra É os braços A voz É a palavra A bateria É o coração E os metais É os brindos dos olhos A banda foi vindo De um processo Muito gradativo E a gente viu isso Muito nos últimos tempos A banda Ninguém assim Tinha viajado E por conta Do nosso trabalho Do nosso esforço A gente sai toda semana Todo mundo estudando Aconteceu da gente Pra Portugal Da gente começar A fazer shows Shows grandes A gente começou também A ouvir mais coisas Buscar referências diferentes O Roger passa uma coisa Que ele gosta O Eric manda Uma coisa que ele gosta Cada um Começou a compartilhar conhecimento Juntou tudo E começou a crescer Como banda mesmo Pra ter um som ideal O nosso som Tem muita essa ideia De fazer o nosso trampo E acreditar Desde o começo da banda Quando eu comecei A rascunhar alguma coisa Pra fazer esse trabalho Esse projeto Eu sempre tive Um foco Que quando os caras agregaram Acho que a gente Fechou muito bem Essa ideia De ir fazer uma música honesta O que seria Uma música honesta? A gente acredita Numa parada A gente acredita Numa ideia A gente acredita Num som Independente Do que aconteça Na cena musical Mundial brasileira Não interessa Ah, tá indo Todo mundo pra lá Cara Vamos na nossa Ah, agora tá indo Todo mundo pra lá Vamos na nossa Ah, mas talvez Um dia o vento mude E pegue a nossa direção Puta, a gente tá pronto Se for pra ser Vai ser Mas assim A questão da gente Fazer um som Que a gente acredite Porque Várias vezes Muitas pessoas Até nos shows Assim Pô, a banda de vocês É boa Mas faltam vocês Fazer uma musiquinha Mais É, pra entrar no mercado E a gente fica olhando Mas a gente tocou brincando E de repente A gente começou a ficar triste Assim Tipo, putz Não, não dá Porque Foge do nosso princípio É a mesma coisa Você acreditar que É Pô, eu sou um cara do bem Mas eu vou passar a perna Naquele cara Só pra hoje Pra ver como eu me sinto Você vai se sentir um lixo Porque não é do seu caráter Essa parada Então a gente Todo mundo aqui Começou a tocar Com o intuito de Fazer música boa De fazer o que gostava Você bater no peito E falar Pô, eu vivo de música Eu faço o que eu amo Então faça do jeito Que você ama Não faça porque Te dá dinheiro Não importa o tempo Assim A gente tem A nossa consciência Limpa e tranquila Que nós conseguimos Fazer o que a gente Gosta de fazer E tem essas pessoas Que ouvem E sentem essa verdade Então é algo Que tem que fazer Por amor Muito amor Eu gosto de ter uma banda Não, a gente não gosta De ter uma banda A gente ama ter uma banda A gente vai estar sempre fazendo Que a gente acredita Da forma que a gente acredita E para as pessoas Que acreditam na gente A nossa trajetória A gente teve Os altos e baixos Só que uma coisa legal Que pelo menos com esse time A gente consegue sentir O tempo todo É o bom humor Independente da situação E é o que a gente consegue Depois que passa Aquele perrengue todo A gente observa O quanto a gente conseguiu aprender A gente sempre brinca Com essa ideia De nós brincarmos De sermos atores E assim Fica no mínimo Cômico Fica engraçado E no clipe Da Eu Sei Que é um clipe O primeiro clipe nosso Nós fizemos esse lance De todo mundo atuar E ficou bem engraçado No clipe da Revolução Que nós gravamos Em Portugal No estúdio Foi um lance também A gente meio que andando Na praia do Porto Na praia do Farol lá E dentro do estúdio Tocando No clipe da Sem Distinção Nós brincamos também Com esse lance De tocar E com algumas situações Da letra De rua E esse O disco Além da Visão Não vai ser diferente A gente vai continuar Satirizando Algumas situações Só que esse clipe Ele tem uma ideia Mais Eu acho que Vai um pouco mais Mais além Assim Como eu falei A música Maré E esse clipe Vai ter essa ideia E nós pretendemos Fazer mais um Até o fim do ano Assim que lançar esse A gente está pensando Na ideia de mais um Mas aí Vamos escolher as músicas Com calma ainda Sentir a música também Que Tocando Sentindo com a galera Essa música merece Um clipe De repente Às vezes é uma mensagem Que a gente Como são mensagens subliminares A gente quer dar Esse carinho especial Esse lance do streaming Hoje é o que há Não tem como a gente Correr da tecnologia E eu particularmente Uso Um deles Para ouvir música Diariamente Eu acho que é super Acessível O valor que se paga Que eu acho Pouco Para você ter Uma infinidade De músicas Que você queira E conseguir Salvar isso Deixar as suas playlists Lá no seu celular Que todo mundo Hoje em dia tem Mas a gente Tem um pouco Desse lance Da velha guarda De gostar do encarte Nossos encartes Sempre vem com letra Vem com foto E a gente Brinca muito Nesse lance Do encarte Ter a letra E ter um fundo Relacionado Aquela letra Saca Aquela ideia Do visual Para a pessoa Ouvir mesmo E ir olhando Hoje você tem Vários aplicativos Também Que você põe no celular Você está ouvindo a música E está com a letra ali Assim Eu acho que tem que ter Para todos os gostos O bolachão Seria lindo Também Você tem um vinilzão Legal Esse disco novo Ele vai sair Em CD Como eu falei Através do catarse Vai sair No pendrive Também Em MP3 Que vão ter As fotos Do encarte Também no MP3 Tudo bonitinho E em todas as plataformas Vai rolar também Para todos os gostos A tecnologia A gente tem que andar Conforme o mundo Está andando Então Tem essa parada Hoje Das plataformas musical Então a gente pode Colocar nosso som lá Mas também Aquele gosto De você ter Um encarte Ali do seu CD Com Tipo Várias ideias Que rolaram Desde quem produziu Da gente Questionando Dando palpite Nessa ideia E você depois Olhar aquele Tipo Mil Encarte Daquele Você abriu O CD seu Também É uma coisa Uma parada Muito legal Que rola Tá ligado E todo mundo Que olha a capa Do Sem Distinção Que são duas crianças Um loirinho de dread Um negro e tal E todo mundo Vê a capa Aquelas do livro Você compra pela capa O pessoal olha Que capa louca Que legal O som deve ser E aí dá esse E a ideia do Além da Visão É justamente a gente Puxar algo Dessa capa Como se fosse um Continua Continua Tipo A gente saiu daqui Mas saindo pra cá A corrente do bem Que a gente sempre É Sempre dá essa ideia De pegar esse conceito E manter isso Que o Ivan falou Que é a ideia Deslogando a banda De Pessoas do bem Atraem coisas E pessoas de bem Então sempre Seguindo essa ideia Uma coisa legal Que essas plataformas Digitais trouxe É Um fácil acesso Da nossa música Pro pessoal Então É É uma das vantagens De você ter O material Disponibilizado Assim Nas redes sociais E Meio que você consegue Ter até O Youtube Por exemplo Você consegue ter Um controle De quantas pessoas Já viram ali Então é um balancete Legal Que você vê O quanto está dando certo E mais isso Então é muito louco Às vezes um amigo nosso Tem o nosso som no celular Porque ele tem Que é nosso amigo E aí Às vezes ele conhece alguém Que a gente não conhece Que ele não conhece a banda E aí ele só manda Pelo WhatsApp O áudio Pronto Está aqui Escuta esse som Aí o cara gosta Ele já acessa A plataforma Já vai curtindo as músicas Já vai adicionando E aí é mais um Que está consumindo Nosso trabalho Aconteceu uma vez Até o Eric Falando de plataforma digital Eu estava Indo para o estúdio Acho no metrô Assim Meio correndo E vou ver um cara Com o celular do lado Assim Ele me conhecia Eu não conhecia o cara Mas ele me conheceu E aí ele estava ouvindo Uma música nossa Eu vi a capa do CD Assim Do Spotify Aí eu olhei E aí eu olhei Cara O cara Tipo Legal o som Falei Obrigado Fiquei super feliz Porque era alguém Que eu não conhecia E não sei se ele colocou Na hora Porque eu estava do lado Ali Eu quis mostrar Sei lá Mas se o cara tinha É porque o cara conhecia E é legal A gente sentir Essa expansão Então O meio Não importa muito O importante é que A gente consiga atingir O maior número de pessoas Com a nossa mensagem E é isso aí Quem quiser conhecer um pouco mais Sobre o nosso trabalho Acesse o nosso site Estamos também no Facebook Instagram Todas as redes sociais Streaming de música Quem quiser ouvir nosso som Spotify Deezer iTunes Todos esses Quem quiser ver nossos vídeos Temos também nosso canal No Youtube E apoiem a nossa campanha No Catarse Para a gravação do CD Além da Visão Contamos com vocês Vamos nessa aí Embora da música boa Música honesta Na gueta pra vocês Tchau 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 Tchau